Olá, tem aluno aí? Esse vídeo é pra você assistir antes de fazer as atividades da segunda semana do Plano de Estudo Tutorado Volume 4 do quarto ano de Matemática. Vamos falar um pouquinho sobre medidas de comprimento? Bom, medida de comprimento é aquela medida que a gente faz do comprimento, da largura, da altura. Nós usamos como instrumento de medidas régua, trema, fita métrica, metro e até aplicativos, né, apps de medidas no celular. A unidade de medida que nós usamos é o metro. Essa é a unidade convencional. Você pode usar palmos, passos, mas essas medidas variam. O metro é uma medida oficial. O metro tem múltiplos e submúltiplos. Se você dividir um metro em dez pedacinhos, você vai ter um decímetro. Se você dividir um metro em cem pedacinhos, vai ter um centímetro. E se dividir o metro em mil pedacinhos, vai ter um milímetro. Agora, se você juntar dez metros, terá um decâmetro. Se você juntar cem metros, terá um hectômetro. Se você juntar mil metros, terá um quilômetro. E é assim que a gente mede o comprimento. Acontece que, às vezes, além de medir a largura, a altura, nós também precisamos medir o perímetro de algumas coisas. O perímetro é o contorno. Geralmente, nós precisamos, quando vamos colocar moldura em alguma coisa. Ou cercar um terreno, cercar um lote, cercar um sítio. Ou calcular quanto andamos, quanto corremos, quanto fizemos de esporte, dando voltas em um determinado lugar. Para medir o contorno, o perímetro, é preciso que a gente some todos os lados. Imagine que eu tenho uma praça retangular. E eu dei duas voltas nela. Ela tem seis metros de largura e dezoito metros de comprimento. Eu dei duas voltas nela. Duas voltas na praça, correndo, fazendo exercício. Quanto, quantos metros corri? E aí Então, veja só. Aqui nós não vamos fazer a medida certa, porque são metros, né? E aqui não dá pra fazer em metros. Vou fazer em centímetros aqui, olha. Dezoito por seis. Como é que eu posso descobrir quantos metros eu corri? Às vezes, acontece muito dos alunos olharem e falarem, ah, fácil, é só somar dezoito mais seis. Acontece que dezoito mais seis seria se eu corresse aqui, olha. Dezoito metros mais seis metros. Olha, aqui e aqui. Eu não dei, não foi a volta na praça? Então, é dezoito mais dezoito, porque eu corri aqui, aqui, aqui e aqui. Seis e seis. Ou duas vezes seis, duas vezes dezoito e depois soma tudo, tá? Então, oito e oito são dezesseis. Mais seis, vinte e dois. Mais seis, vinte e oito. Vão dois. Dois mais um, três mais um, quatro. A gente também poderia ter feito assim, olha. Duas vezes dezoito. Duas vezes dezoito, trinta e seis, né? Duas vezes seis. Dois, doze. Trinta e seis mais doze. Quarenta e oito. Só que aqui eu descobri uma volta. Pra descobrir duas voltas, é quarenta e oito vezes dois. Duas vezes oito, dezesseis. Duas vezes quatro, oito, mais um, noventa e seis metros. Eu corri noventa e seis metros. O perímetro da praça, o contorno da praça, são quarenta e oito metros. Bom, por que que eu estou falando isso com você? Vamos descobrir? Olha só. Aqui você vai ver um pouquinho sobre as unidades de medida, que eu mostrei pra você, né? Depois, você vai resolver um problema, onde vai envolver uma medida de um tecido e um valor em dinheiro que a Solange pagou por ele. Em seguida, lá no número três, você vai inventar um problema. Veja só. Aqui tem os dados e você precisa fazer a pergunta. O sítio tem quarenta e oito metros de largura e oitenta e seis metros de comprimento. É preciso cercar o sítio. O metro da tela custa três reais. E aí? Que problema que você pode fazer? Bom, eu vou voltar com essa atividade, né? Corrigindo essa atividade no próximo vídeo. Vou deixar essa capa aqui, lá no meu Instagram, com a lista dos links de todos os vídeos da segunda semana do quarto ano, pra que você ache com facilidade, ache a correção, faça tudo direitinho. Eu espero que você esteja aprendendo muito, tenha entendido o que é perímetro. Se você gostou, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Um grande beijo e até a próxima!